Opa gente, me empolguei, tomei rockzinho aqui, edição limitada Street Fighter 2 Rio Melon Hadouken, mano, olha que coisa linda, gente, caraca mano, lindo demais, essa edição, olha aqui ó, só pra mostrar o que vem, mas tem vídeo, vocês podem ver aqui atrás, a coqueteleira, mano, o saborzinho que é maravilhoso, tem ainda cardzinho exclusivo, tá aqui na minha mão, vou deixar aqui, ó, pra vocês verem bonitamente, não sei se vai ficar, enfim, eu tô tomando aqui com leite, mano, vocês tão pensando, what the hell, mano, você tá tomando energético com leite, sim, mano, fica muito bom, rock's energy, e é isso, mano, então aqui ó, salute, estão duvidando? Clica no linkzinho na descrição pra ver que eu fiz uma receita maravilhosa, mas enfim, pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes, e a gente tá aqui pra mais um vídeo, e a gente vai meter ele por nada caracterizado de cospobre de Rio, aqui ó, Rafa Rio, skin desbloqueada, moleque, você tá maluco, a gente meteu, inverteu a caminha, a camisa aqui, meteu um double-double by Birdie, você tá maluco, a gente meteu a faixa aqui, ó, Riozinho, mano, Riozinho da Deep Web brasileira, enfim, então, se tu curtiu, já vai deixando teu like, se inscreveu no canal, e me seguindo nas redes sociais, arroba Rafa Nunes, aparecendo aqui, basicamente, segue lá no Instagram, que lá tem um vídeozinho, delícia, deu, fazendo loucuras como essa aqui, mano, enfim, hoje, vai ser nosso gameplay com rock's energy, mano, vou meter por nada com o Rio e todo mundo, nesse jogo, mano, Street Fighter V, é isso que o povo quer, é isso que o povo gosta, é isso que todo mundo pediu, pra quem duvida, que Rio não vai meter por nada, mano, botei até um headsetzinho gamer aqui, ó, você tá maluco, mano, pera, cara, vamos meter ele por nada, ah, papai, Aleatório, fio, fio, vamos meter por nada na Kami, véi, Nossa, The My Destiny, Tem, valei, Toma! Tchoryuken! Tchoryuken! Vai, Hadouken! Car... Mano, mano, respeita a Q.R.U., véi! Vai, vai! Meia lua, vai! Hadouken! Vai, Hadouken! Mano, eu só meto o Shoryuken, a gente quer Hadouken, mano, mas toma aí, toma! Vem em cima, ó, vem em cima, o Rock's Energy, mano, aqui, ó, UR, Shoryuken! Um, tirar o poder da velocidade, essa forma de lutar, ele cai bem, você tá maluco, mano? Não, 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 eu quero, eu quero o tradicional, mano. Vega! Garalho! Só bora, mano, meter porrada no Vega, aí que nós gosta! Aqui, ó, vai me fazer ganhar. Que delícia! Esse é meu caminho! Já vamos aqui, ó! Ó! Ó, dedola aqui, ó, dedola aqui, ó! Deixa de brincadeira, Rio! Toma, não vai sair do canto, não vai sair do canto não, vega! Ah, toma, Hadouken! Você tá maluco, moleque! Aqui, ó, aqui, ó, Rock's, mano! Mano, só no Shoryuken, cadê? Dola, dedola, dedola! Toma! Mano do céu! Toma! Ah, meu Deus, peraí! Calma! Ele falta Rock's! Mano, que isso, velho! Respeita! Uau! Queria imitar, né, mano? Não, 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 Rio vs. Rio é sacanagem, né? Vamos matar, vamos matar... Opa, não, não, peraí, deixa isso aí, né? Versus Bison! Yeah! This is the my destiny! Oh, Bison! Caraca! O PSYCHO POWER! PORMA! Ah, mas não posso... Mano, bisou não, bisou não Calma, me empolguei, me empolguei Ah, que RU, moleque Respeita Tomar mais um aqui, ó Vamos acabar com o servidor Vambora Aí sim, RU, RU Mano, acabamos já com chave de ouro, né, mano Toma Agora sim Vem, vem, tá fugindo Tá fugindo Ah, papai Mano Pessoal, e com mano, é ritmo de festa, mano Ganhamos metendo a porrada com o riozinho em tudo, mano Foi o último gole que eu fiz ali aquela jogada sensace linda, né, mano E eu acabei de inventar sensace linda Mas enfim, galerinha Lembrando Kitty, Rock's Energy e Street Fighter Real Edition Melun Hadouk Mano do céu, parece que eu desbloqueei um quadrado X bolinha triângulo Gente, simplesmente incrível Vocês tem que provar Inclusive eu fiz um vídeo provando com leite Que é esse aqui que eu tô tomando Aproveitei pra gravar vários vídeos já com esse cos pobre aqui Então, gente, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal Então, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho